Você que nunca tomou gel de cargo ou você que disse que não gosta de gel. Vamos lá juntos descobrir todos esses mistérios que existem por trás dele? Vem comigo, agora! Fala corredores, tudo bem? Estão invadindo aqui a D-Vitaminas com essas mulheres maravilhosas. Só 10! Demonstrar para vocês tudo sobre o gel de carboidrato. Você que nunca tomou, você que já tomou, você que fala que não gosta. E também, além do gel, o que você pode tomar que não é gel. Vem comigo, ó. Meninas, agora é com vocês. Jaque, mostra para a gente o que tem de normal quando você pensa no gel, o que tem de novidade. E aqui ela vai explicar o que, por que e como tomar cada um deles. Essa prateleira aqui, eu costumo falar que são as queridinhas de todos os corredores, de toda a galera que faz prova e que suplementa. Tem pouca coisa aqui, né? Quando você pensa em gel, você geralmente pensa em duas marcas, certo? Certo. O pessoal geralmente vem para a Exceed, né? Uma das mais famosas, né? Que é uma das mais famosas. É uma marca nacional, muito boa também. E Gu. Essa já é importada, né? Também é uma marca super conhecida, mas já é importada. E aí, graças a minha amiga, conhece? A Karen Valente? Na verdade, graças a Jaque, isso tudo se tornou possível. Isso tudo aqui se tornou possível realmente. Ela me apresentou algumas marcas que ela sentia falta da suplementação no Rio de Janeiro. E aí a gente foi criando novas oportunidades para vocês. Então hoje a gente tem Honey Stinger, tanto a gominha quanto o gel, que é a super novidade. Tem a CIS. E aí eu vou deixar a Ké dar uma ampação de uma forma mais técnica. Nutri. Bora? Vamos lá. Começa pelo básico. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. Ó, nunca tomei gel. Vamos lá. Composição básica de gel, primeiro, vamos falar dela? Quais são os componentes principais de um gel de carboidrato? Um, carbo, óbvio. A maioria deles são formados por malto e alguns malto com frutose, tá bom? Existe uma diferença de composição entre esses géis. Um outro segundo componente que pode ter ou não. Então todos, daqui pra frente, é que pode ter ou não. Então são eletrólitos, que é sódio, potássio, alguns até com magnésio. Cafeína, como sem. E alguns também com alguns blends de aminoácido. Algumas marcas, inclusive, ainda não chegam aqui no Brasil. Algumas edições especiais, até de algumas marcas, ainda não chegam. Mas essas são as grandes variações. Então é sempre carboidrato, que pode ter eletrólito, que pode ter cafeína, que pode ter aminoácido. Então essas são as grandes diferentes géis aí. E tomar gel, qualquer corredor, nadador, triatleta, é o quê? Todo mundo. Todo mundo que treina. E que tá buscando performance, melhorar rendimento. Quer render melhor nos treinos, seja mesmo os mais curtos de durante a semana. E aí, de repente, testar estratégias de prova nos longos no final de semana. Então tem que usar pra toda hora. Já é pra todo mundo. Posso testar hoje na prova? Nem pensar. Pelo amor de Deus. Então, pra ter tudo que testar a doença. Vamos lá. Vamos lá pras possibilidades que existem hoje? Os primeiros aí. A mais famosa, né? É, o Exceed, né? Não usa mais nos treinos. Hoje a gente vê, inclusive, que Exceed tem, ó, tem uma variedade nova, né? Tem água de coco, tem a mistura com banana, né? Geralmente, o que eu gosto mais é o de baunilha, que é o mais comunzinho. Mas tem também com café, né? Tem as edições de fato que são usas com cafeína. E aí a maioria... Mas cafeína não acelera muito? Pode tomar qualquer pessoa? A quantidade que vem no gel é pequena. Inclusive, aqui nos nacionais, a gente existe uma legislação que diz o quanto que pode vir de cafeína no gés. Tanto que alguns que têm quantidades maiores, a gente não consegue importação. Que realmente só consegue comprar quem tá lá fora e aí trazer na mochila de viagem aí. Pra uma maratona, por exemplo, eu posso tomar todos os gés de cafeína ou não, né? Não, né? Todos os gés com cafeína? Não. Até porque a ideia dentro de uma maratona é que a gente também tenha cápsulas de cafeína, que ela tem que ter uma tecnologia time release pra poder dar uma diferença seu da rápida pra além. Mas aí é pra outro vídeo, né? É, é muita informação, né? Vamos lá, o gel. Então, no gel a gente tem a opção de ser com cafeína e esses aqui da Exceed. A maioria deles, exceto esses aqui que são com cafeína, vem com vitamina C e vitamina E, que são antioxidantes, ajudam na recuperação também, tá bom? Mas o principal deles é que alguns têm eletrólitos, outros não têm e eles são uma das marcas que tem a maior variedade, leque de sabores diferentes. A questão de sabor influencia ou não? 100%. Então, pode ser que o dia que você provou aquele gel, a primeira vez naquela prova, você não gostou do gosto, você não gostou da textura, que é muito importante. A textura é um dos fatores principais aí que influenciam as pessoas a gostarem ou não do gel. E existe um leque gigante de texturas de gés aí no mercado, que muita gente não conhece, mas que atende a oportunidade de passar um pouquinho e mostrar algumas das possibilidades. É, o Exceed, por exemplo, é mais pastosinho, né? Ele é mais pastosinho, mas falando já na sequência, o Gu, e esse aqui é o... Esse é o importado. O recorde de venda, provavelmente, da Gu, aí eu não tenho os números mais por conta E esse é o que eu gosto também. Ele também, recorde de venda, que é o Caramel Salted. Ele, se você for pegar e você provar, você vai ver que ele é mais cremoso do Exceed. Lembra muito doce de... De leite. Doce de leite. Doce de mineiro, isso daí, por trás das câmeras. Mas, gente, ele tem uma textura realmente um pouquinho mais grossa, então quando a boca tá muito seca e tá faltando um pouco de hidratação perto, realmente tomá-lo sem ter água junto é um pouquinho complicado, tá bom? Pra descer fica um pouquinho difícil, mas pra quem se adaptar bem, o Gu é um dos gés maravilhosos aí que a gente tem no mercado e que pode usar. E tem as versões que a gente não consegue importar, que é o Gu Gu Octane, que tem dose de hidratação mais alta, aminoácido, mas esse aqui é ótimo e já supri bastante as nossas necessidades. E qual que é a diferença dele pro Exceed? Então tu faz... Textura. Só textura? Só textura. A diferença é que o Gu aqui nacional, que a gente consegue importar, na verdade, no nacional, que a gente consegue importar, ele não tem a versão com cafeína e não tem a versão com aminoácidos aqui, é um gel normal, só com carboidrato. Agora já o Exceed, que é um gel nacional, a gente consegue trazer ele na versão com cafeína e com eletólitos também. Que é a única diferença. Então é só questão de gosto, não tem diferença de, ah, um é melhor que o outro. Não tem um é melhor que o outro. A diferença é na estratégia de prova nutricionista que estiver traçando, como que ele vai pôr. Se vai ser um com cafeína, um com 100, agora a gente coloca um, coloca o outro, mas depende realmente como vai ser a estratégia de cada um traçada. E sempre o uso é com água, né? Sempre é com água. Não tem que ser obrigatório exatamente cravado junto, tomando gel e tomando água ao mesmo tempo. Porque a gente já tem água no nosso intestino, no nosso sistema gástrico aqui o tempo inteiro, porque a gente tá se hidratando ao longo da prova. Mas é importante pra algum gés que eles são um pouquinho mais difíceis de engolir que tenha água junto. Então é só pra engolir. O mito, então, de ter que tomar o gel com a água. Obrigatoriamente, no mesmo time, é mito. Não precisa. Pensa que você acabou de tomar água ali um quilômetro atrás. Será que você tem que tomar realmente de novo água só porque é a hora do gel? Não precisa. A água já tá aqui. Tá, então matou um dos mitos. Exato. Jaque, e além dos mais comuns, que é o Exceed e o Gu, tem novidade aqui pra gente poder... Tem, inclusive, o gel sem água que você tá falando? Tem, tem. Tem um gel que hoje tem tido uma aceitação legal. Por quê? Porque ele não precisa dessa coisa de... Tomei gel, vou tomar água. A textura dele, ela já é mais líquida. É o dobro tamanho também, né? É o dobro tamanho, é. Se a gente for comparar o tamanho de gel, ó, assim fica fácil pra mostrar. A Ké falou uma coisa muito legal que é a questão da textura. Porque a gente surge muita dúvida aqui, então é... Ah, mas foi melhor, esse ou esse? É uma questão de gosto, né? A pessoa vai ter que saber entender o que funciona melhor pra ela. E esse aqui é uma boa opção pra quem não gosta daquele meladão na boca. E estrategicamente, esse aqui são géis muito legais pra aquele momento que a temperatura tá alta, final de prova, e você já não aceita mais gel. Porque existe realmente... Você vai tendo uma certa inibição a nível do sistema nervoso central, mesmo de querer recusar o gel. Esse aí seria então o gel pro meio e pro final. Pro meio e pro final, ele é muito estratégico. E ele sendo o dobro do tamanho? Eu elimino, por exemplo, tomar dois sachês? Não, porque a quantidade de carbo é padrão. É bem parecida. Aqui você não tem o dobro de carboidrato. Você só tem o mesmo gel, mas líquido. Então aqui você tem mais água do que o que você tem dentro do gu. Ah, então quer dizer que o tamanho dele não... Não interfere na quantidade. Não interfere na dose, né? E o Cicê também tem na versão com eletrólitos e também com cafeína. É verdade. Tem essas opções. E esse da Honey Stinger que eu não conheço? Esse da Honey. Ele é um pouco diferente porque a base dele é amido de mandioca. É importante também, né? Nada mais, nada menos do que a nossa tapioca. Então ele é a base de amido de mandioca, diferente dos outros géis. E ele também traz mel na composição. E é mel orgânico, por isso que ele vem na linha orgânica. Então é bem bacana, bem bacana mesmo. E o uso dele é comum? Com a água? Com a água. Ele é meio que um intermediário. A textura? A textura é meio que um intermediário entre os dois. Indo mais pro bu, mas é mais um intermediário. Ele não é tão grosso como o bu, porque ele tem mel na composição. Ah, legal. Então ele se torna... Entendi. Entendeu? Mas aí realmente é uma coisa de gosto. Tem que realmente provar o gel e ver se gosta e se identifica. E ele também tem um like de sabores gênia e gigante. Então tem que realmente provar e testar. E tem esse goi, né? Que chegou recentemente também. E que bicho que é esse aí? Que eu nunca vi. Cara, ele é um gel que ele é feito com mel do café. Então ele tem uma composição bem diferente, um gosto também. Ele é mais líquido. Ó, eu aperto, ele é bem líquido. Bem molinho. Bem molinho. Na hora de abrir, de repente, pode até estourar. Se ele abrir com dificuldade. Acho que não. Porque ele tem um espaço bom aqui em cima, ó. A gente vai estourar. Ah, é. A gente for apertar ele, a gente vê que sobra um bom espaço aqui. Então isso não vai acontecer. Mas ele é um gel também diferenciado. Ele é mais líquido. Bem líquido. Então... Mais fácil de tomar também. Mais fácil de tomar. Ele é bem parecido com o cis. Se bobear, até mais, tá? Ele é mais líquido que o cis. Se a gente chacoalha... Será que todos eles têm gosto de café? Porque é do mel do café e ele tem goi. Não, é só o mel do café. Só o mel do café, gosto não. Gosto não. E esse do lado é da Power Gel, aí? Esse aqui é da Power Gel. Ele também é um gel importado. Também molengo. Líquido. Super. Super. Mais que cis. E que aí também é uma outra possibilidade. Ele também tem na versão com cafeína e 100. Então é bem legal de usar. Por isso que eu falo, o mundo de gel é gigante. Tem que realmente provar, testar, ver qual você se identifica, qual você acha mais legal. E tem marca também que não tá aqui também, né? Tem que ver que tem outras marcas, né? Tem que ver que não estão aqui. Mas os melhores principais já estão aqui com certeza na loja. Isso aqui já supri uma gama gigantesca. Tá, mas vamos lá. Não gosto de gel, já não tem jeito. E aí, como é que eu faço? Graças a Deus que você gosta, né? Mas a gente tem jeito pra todo mundo aqui. Gente, ó. Possibilidades, tá? Não sei se todo mundo já conhece, mas existem as gomas de carboidrato. Substitui ou é pra usar junto? Substitui. Ou você pode ter essa estratégia que você quiser, ir alternando goma ou gel. Tá, mas no caso, vamos falar então pra pessoa que não gostou mais de gel, não tem mais. Não gosto de gel. É isso aí. Goma. Isso aí, lembra aquela balinha de goma, é isso? Aquela colorida? É balinha. Isso aqui é real balinha. É real balinha. E aí, como é que faz? Um sachê de gel equivale a uma gominha dessa? Como é que é? Não é uma gominha. Tem que realmente ver a porção desse saquinho. Em geral, é metade do saquinho, tá? Tô falando com um overwall aqui. Tô falando da maioria das gomas, tá? Do mercado hoje. Então, cada saquinho desse aí são dois jets. Em geral, o caso do saquinho corresponde a um gel. É, exatamente. Quantidade de carboidrato, tá? A Honey, ela só tem eletrólito e não tem cafeína como opção nas gominhas, mas tem essa outra versão, que foi que chegou que é da Power Bar, que aí é assim, ela tem na versão sem cafeína e na versão com cafeína. E, gente, essa goma existe há anos no mercado e ela ficou um tempão fora do Brasil. Na verdade, eu acho que é a primeira vez que ela chega aqui no Brasil e antes era só ver importação. E, cara, agora ela vem, inclusive, na versão com cafeína. Então, isso aqui é... Ouro e pó. É ouro e pó, literalmente. Essa aí também é a mesma esquina, metade dela. E, sem conta que ela é maravilhosa. As duas são muito legais. E a da Honey, ela é bem bacana, porque você consegue pôr na boca e ela vai dissolvendo. Pra quem não se adapta pra mastigando, ela tá dissolvida. Com a Power Bar, ela já é um pouquinho mais durinha, tem que mastigar um pouquinho, mas ela é incrível. Então, pra quem... É uma questão mesmo de provar e ver como a gente fica mais. No caso da goma, não precisa de água, então? Ou precisa? Mesmo esquema do gel, tem que ter água sempre. Absorção de carboidrato necessita de água junto, mas não na boca. Aníquio gástrico. Então, você já tá tomando água... Em algum momento da prova, tomou água, tá valendo. Tomou água, tá valendo. Não é obrigatoriamente, ó. Tem que tomar junto pra poder... Aquele bochecho... Não precisa, não precisa. Mais um mito, então, cara. E, vamos lá. Além disso, e vários pacientes meus adaptam tão super bem... Quem já acompanha os vídeos já sabe, né? Do mel, né? Só que esse não é um melzinho. Olha o tamanho desse mel. Esse mel é bem legal, porque ele... Por ele ser mais compridinho, ele nem explode a hora que você morde, né? Mostra aqui o detalhe. Olha o tamanho. Cada um desse aqui é um... É mais ou menos o tamanho de um gel do CIS, ó. É. Pra vocês também não acharem que é tão gigante, ó. Não é aquele gel que eu uso, ou aquele mel que eu uso. Ele não é tão gigante, não. É um tamanho ok de levar. O bacana é que, como ele tá aqui no bolso, você fica a pontinha pra fora, você puxa. Fica muito prático pra achar naquele melzinho escondido que você fica caçando. E aí ele é bem bacana. A única coisa que você tem que fazer um pouquinho mais de força... Pra sugar. Pra sugar. Não pra sugar. Você vai apertando e vai subindo, ó. E aí cada mel desse aí equivale a um sachê de gel ou não? Dois. Aí já aumenta a quantidade. Só que como ele tem frutose, não pode tomar dois de uma vez. Ah, é? Então a gente tem que ser espaçado. Então, vários detalhes. Vários detalhes. Então, de repente, pode colocar o mel com a gominha. Pra quem não gosta de gel. Só que você tem que ter que fazer só do intestino, tá? Então, por isso tem que ser tudo muito equilibrado e calculado. Que é o meu caso. O intestino é fraco. Bem calculado. Então, vamos lá. Não gosto de gel. É uma dose de mel e uma dose de balinha, por exemplo. Balinha e balinha. Exatamente. Goma aí e mel. E vai variando. E além disso, tá? Pra quem se adapta, que aí é realmente extremamente individual. Tem pacientes que se dão super bem e tem pacientes que se dão muito mal. Que é? Ah, é. Waffle. Que é, mas levar esse waffle aqui é complicado na prova, né? É super. Então, o que você faz? Você quebra. Ele em alguns pedacinhos. É um biscoito. É como se fosse um biscoito. Mas é que ele é bem molinho. Ele é bem fácil de levar. Ele é bem fininho. Ele é bem fininho. Então, pode quebrar. Então, ele é super bacana. Não tem só o dessa marca também, que é da GOO. Tem outra. Tem... Da GOO também é fácil de achar por aqui no Brasil. Ah, e isso aqui... E aí eu vou deixar mais pro pessoal do pedal, tá? Porque eu acho que pra ele daqui funciona muito melhor isso aqui. Que são opções de barras energéticas. Mas que pra alguns pacientes durante a prova de corrida também, de repente, faz sentido. Se realmente não gosta do gel, ou de repente não gosta do gel e nem da goma. A gente precisa arrumar alternativas. E elas são barrinhas energéticas com opções que dá pra pôr também. Substitui o gel. Substitui. O problema delas é que, por exemplo, essa aqui tem uma quantidade de proteína um pouco alta. Então, ela não é a mais indicada pra corrida. Ah, sim. O mais legal é essa aqui. Mas... E aí, juntando essa aqui com outras opções de suplementação, dá pra ele fazer uma estratégia de prova bacana também. Tá bom? Então, essa aqui deixa pro pessoal mais do pedal, que aí tem mais paradas, provas mais de ciclismo, fauntimetria. Então, tem aplicações melhores do que pra corrida. E a linha de hidratação, o que é? Hidratação. Você indica? Super. E aí, é entrar numa outra possibilidade também de reposição do gel pra quem não gosta. Olha só que super legal. Aqui na loja, a Jaque comprou. E aí, tem aqui. Pra quem não gosta, tá? Duas possibilidades da gente trabalhar um pouco com uma variável pro gel. Fica na mão, é super anatômico. Prático de levar. Super. Pra quem não gosta também, dá pra extrair a garrafinha? Já que eu vou... Pega, vou te mostrar. Ah, tá. Você tira da... Da... Dessa sacolinha aqui, que revete... Que fica na mão, bota no bolso, igual eu faço. Ela fica assim, coloca no bolso, igual você faz. Aí você... Ela é super anatômica, ela fica super bonitinha, então fica bom pra levar. E aí, o que você pode pôr aqui dentro? Pronto. A gente não tem aqui o sachê agora, que a gente já tinha fechado, mas tem a palatinose da Essentium Sachê, que é o Carbolift. E aí tem outras marcas também. Você coloca os sachês aqui dentro, cada sachê equivale a mais ou menos 3 quartos de um gel, tá? Pra falar em números mais precisos. Então você coloca uns 3 ou 4 sachês aqui, completa com água que soberá de espaço e você tá levando alguns gels aqui dentro. Então é uma forma pra gente conseguir substituir o gel. Mas é importante, que só vai ser palatinose a fonte. Então você pode mixar com algum outro tipo de carboidrato de rápida absorção e ficar um lento com rápido. Existem várias opções no mercado. Inclusive a maltodextrina, que é uma delas, e outras. Outras, mas é importante porque aqui dentro também tem eletrólito. Então opções são a gente usar esse Hydrolift aqui também, que é uma opção da Essential, que tem eletrólito. E uma outra opção, e é que tem sachê, tá? E uma outra opção, esse aqui é o Boeing, que também tem eletrólito. Então você pega, coloca aqui dentro um sachêzinho desse, ou dois desse aqui do Hydrolift, junto com as suas opções de carboidratos e mixagens, aí você tá pronto pra ir pra prova, substituindo o gel de carboidrato também. A grande pergunta é, independente de que seja gel, a barrinha, quanto tempo tomar? De 40 a 40 minutos, mais ou menos? É tudo igual ou não? Varia. Vou deixar isso do próximo vídeo. Tá vendo? Alguma dúvida, gente? Só manda. Vem me encontrar. É. Eu acho que o mais importante disso tudo é informação. Porque a informação, ela é essencial. Às vezes a gente recebe muita gente querendo que as vendedoras expliquem e tudo mais. E a informação nutricional é muito importante. Pra ter performance, né? Que é o que vocês buscam. Performance e não se machucar, não se lesionar, conseguir rendimento, cuidar do sistema imunológico, do intestinal, intestinal e tantas outras variáveis que estão envolvidos durante o que ninguém nem sequer pensa. Verdade. Então bora? Agora fica ligado que o próximo vídeo vai ser quanto que eu tenho que tomar e como que eu consigo pensar numa estratégia de prova, tá bom? Gente, o Silvio tá pedindo que eu vou fazer o fechamento. Não sei fazer esse negócio. Mas o negócio é o seguinte. Só vem pro canal, se inscreve, segue. Que tem muito conteúdo, tem muita coisa legal. Também com o Dr. Caio Senizzi, que é um super parceiro nosso aqui no Cuidado com o Silvio. Então só vem, curte, segue. Tem a Vanessa também, que é a coach dele. Que é top. Que faz ele conseguir driblar todos esses desafios gigantes. Então até caiu as coisas aqui no chão. Então é o seguinte, só vem, segue, manda suas perguntas, dúvidas, que a gente tá louco pra contar tudo pra vocês e ajudar o máximo possível, tá bom? Jaque, obrigado, né? Imagina, imagina, gente. Tamo junto sempre. Tamo junto sempre. Aonde que é a loja aqui no Rio? De Vitamina de Leblon, aqui na Conde Bernadote, dentro da Galeria do Teatro, na frente do Pão de Açúcar. E eu posso falar uma coisa? Fala. Que eu acho que se eu fizer isso, meu filho vai ficar muito feliz. Se inscreve aqui no canal. Tchau. Tchau.